É isso aí rapaziada, vamos entregar a última moto, a última CG 160 Fan 2022 na Coa Azul, o meu cliente Matheus Henrique, meu parceiro aí, indicação de valor, os clientes que já pegaram suas motos comigo, está aqui, essa é a CG 160 Fan na Coa Azul 2022, a última que o Marcos Natal vai estar entregando aqui nessa cor, e você, já está preparado para pegar a nova CG 160 Fan Prata 2023? A conta já lançou, já deve estar chegando aí nas concessionárias a qualquer momento, dá uma olhadinha, bora, é isso aí, é isso aí rapaziada, essa aqui é a última CG Fan na Coa Azul que eu vou estar entregando aqui, essa aqui vai deixar saudades, CG 160 Fan na Coa Azul 2022, agora ela vem para 2023 na cor prata, dá uma olhadinha, seus diferenciais, essa cor aqui exclusiva, sistema de freio CBS, como você pode observar aqui, Kombi Brake, né, freio a disco, rola de liga leve, né, todo diferencial que você sabe, né, que só uma Honda pode te proporcionar, consórcio Honda, é fácil e funciona, e com o Marcos Natal ele pode acreditar que aqui o seu sonho é real, vem para cá, essa aqui é do meu cliente Matheus Henrique, vai estar pegando essa motoca aqui a qualquer momento, vou estar entregando essa nada aqui, e a próxima eu quero entregar para você, você está esperando o que? Lembrando que eu sou consultor de vendas nacional e faço atendimentos aí para todo o Brasil, sem fronteiras, na contemplação, você vai solicitar a retirada sua moto na concessionária Honda mais próxima do seu endereço, fechou? Eu tenho os melhores grupos em andamento para você, para tornar a sua sonho real, com parcelas que você vai administrar e determinar o tempo de pegar sua moto, no consórcio Honda, você participa através de sorteios e lance, se você não tiver muita pressa, com o pagamento das suas parcelas sempre em dia, você pode ser sorteado e contemplado com lance zero, se tiver um pouquinho de pressa, tem o lance fixo, 15% do valor da moto, e o lance livre, que é o maior valor de lance que você pode ofertar, esse lance seu ficando entre os maiores do grupo, dessa forma você é contemplado através do lance livre, vem para cá, consórcio Honda, é fácil, funciona, que o Marcos Antalho pode acreditar, está aqui, o seu sonho real, vem para cá, estamos juntos, olha só, é isso aí, você está esperando o que? Vem, estamos juntos. Vem com essa nave aí para nós, vê se está tudo certinho, se está tudo impecável aí, aí está em casa, não tem segredo nenhum, né Matheus? Obrigado pela confiança, meu parceiro, parabéns, obrigado pela confiança, e a próxima for, vai ser meu? 190, 190, estou aqui para te ajudar a pegar essa moto, isso aí. Isso aí, vamos com a minha. Tchau, tchau.